Lei Rouanet pra quê? Me explica. Você não pode se expressar sem dinheiro público? Nos Estados Unidos eles pegam um violão de 200 reais, sentam no chão, começam a tocar, põem um chapéu lá e o pessoal, se gostar, paga. Aqui no Brasil a gente tem coretos, tem conchas acústicas em praças, você tem caixa de som, custa 200 reais, portátil, com bateria aí. Se você quiser, tá tão desesperado assim em começar a se expressar, pra quê que você precisa de dinheiro público? Pra quê que precisa de dinheiro público pra fazer algo que em teoria você faz porque é o seu chamado, a sua arte? Se não tem ninguém interessado em assistir, vai fazer outra coisa. Se o que você faz não atrai público, é porque tá na hora de mudar de profissão, é na hora de mudar de empreendimento. O Jair Bolsonaro falou que em 2019 iniciaremos rígido controle de concessões, aclaro o desperdício rotineiro de recursos que podem ser aplicados em áreas essenciais. Este mês, num só dia, gerente da responsabilidade sociocultural de Furnas autorizou Lei Rouanet 7,3 milhões de reais para 21 entidades. É o seguinte, Furnas tem que gerar energia, não tem que ter responsabilidade sociocultural cacete nenhum. Gerar energia, vamos parar com essa palhaçada. Sempre que uma empresa que faz uma coisa que não tem nada a ver com responsabilidade sociocultural, cria uma secretaria, um departamento, é pra roubar dinheiro, é pra desviar. Não tem outra explicação. Não tem que ter responsabilidade sociocultural bosta nenhuma. Não tem, não existe isso. Esquece isso. Num país que as pessoas morrem porque não tem esgoto, porque não tem o antibiótico no posto de saúde, onde as pessoas morrem de fome, onde as pessoas saem pra caminhar e são assaltadas, sofrem latrocínio e levam o celular dele pra gastar em crack. Não tem que ter milhões e milhões de reais de Lei Rouanet pra responsabilidade sociocultural, pra pagar Cláudia Leite, pra ajudar esse pessoal a andar de jatinho e ter piscina gigantesca. Não. Quer se expressar, expressa sem dinheiro público. Pega um violãozinho, vai pra uma esquina, põe um chapéu no chão e manda ver. Fica à vontade. Vocês estão no Brasil sobre tudo, Deus sobre todos. Deixem seu like, inscrevam-se, assistam os outros vídeos do canal. E até a próxima. E até a próxima.